Eu me chamo Raul Pitoro, sou diretor do projeto Inova, um projeto financiado pela USAID que funciona para potenciar a agricultura no setor nacional, para ser mais competitivo e alcançar aquilo que nós chamamos de nosso objetivo, que é o crescimento agrário, equitativo e sustentável. O FTF Inova, uma atividade da USAID Moçambique, viu a necessidade de fortalecer a capacidade local de produção alimentar, distribuição, comercialização e consumo de produtos agrícolas moçambicanos. Neste contexto, foi criado o Future Food Innovation Challenge, um concurso que visava desafiar as empresas nacionais a criarem abordagens inovadoras para melhorar a cadeia de produção e distribuição de produtos moçambicanos. Então, o Challenge Fund basicamente tem como objetivo olhar para aquilo que é fornecimento de produtos agrícolas nacionais e também fortalecer um pouco aquilo que é o acesso destes produtos aos mercados nacionais. E, por fim, também potenciarmos o conhecimento do potencial da agricultura nacional em termos de consumidores. O Marketplace funciona como a agregação do produto e, como o nome já diz, do campo à mesa, a ligação entre o produtor e o consumidor final. A eclusão da Covid-19 trouxe vários desafios para o mundo e para Moçambique em particular. Um dos desafios no setor da agricultura e no setor alimentar foi uma redução das importações de produtos devido ao encerramento das fronteiras e à limitação das cadeias de fornecimento em todo o mundo. Considerando que Moçambique depende maioritariamente de importações, o impacto destas medidas foi grande. Por causa da pandemia, naquela altura, não se permitiam grandes movimentos, tanto para fazer compras nos mercados locais. e alguns parceiros investiram nas plataformas eletrônicas que faziam pedido ou compras online e também investiram na distribuição ao domicílio. Então, estes são alguns exemplos que surgiram no Challenge Fund e que eu acho que têm bastante potencial para crescer nos próximos anos. Após a seleção das melhores propostas, seguiu-se um processo de refinamento e ajuste das mesmas que culminou com o apoio em assistência técnica e financiamento de forma a levar estas iniciativas a Bom Porto. Na verdade, a parceria foi muito bom para nós porque sozinho não íamos conseguir ter os fundos para poder contratar uma empresa para fazer um trabalho destes, que é um trabalho muito especializado. Então, isto foi um benefício muito grande para nós e esperamos continuar a ter outras parcerias do mesmo ramo. Hoje, nós já podemos dizer, por exemplo, que estamos em condições de aplicar para outras propostas que possam, por caso, aparecer e não só através de fundos próprios conseguir caminhar. Então, este é um grande benefício e um grande ganho que tivemos com essa parceria. A minha recomendação é que as empresas continuem a trabalhar. O Challenge Fund foi um sucesso para mim. Eu penso que as outras empresas também podem estar a observar aquilo que nós pretendíamos fazer. Infelizmente, tivemos muito pouco tempo de implementação. Esperamos que a USAID continue a monitorar os impactos do Challenge Fund nos próximos anos. Programaered Obrigado.